Todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, gratidão aí ao convite, em nome da presidente Daniela, nossa querida Deise, o Bruno, a Adriana, que abriu aí a leitura da noite de hoje, a todos vocês que estão aqui, utilizando o tempo, com muito amor, espero que tenham paciência por estar recebendo aí uma pessoa nova na casa de vocês. Mas, para mim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, a oportunidade de servir. E nós, como somos trabalhadores, a gente tem que estar sempre de prontidão. Então, como eu disse a Deise hoje, contem comigo sempre e que a gente possa galgar novos caminhos. A gente está entrelaçados, até porque eu faço parte da Instituição Espírita Nosso Lar, aqui em Jopessoa, na Paraíba, como a Deise falou, e a gente tem um programa há mais de cinco anos da Reforma Íntima Joana de Ângeles. Então, até quando a mãe dela é amiga minha e ela disse que estava indo para aí, quando ela me contou de que estava indo trabalhar no Centro Espírita com o nome de Joana de Ângeles, eu fiquei muito feliz. E aí vem aquele velho pensamento, nada acontece por acaso. Então, a gente vai despertar hoje para lembrar que somos todos conhecidos. Durante a noite, a gente vai começar a clarear nossas mentes e a gente vai começar a ter energias muito parecidas uma com a outra. A palestra da noite de hoje, a gente vai trazer os pilares de sustentação da Reforma Íntima, que são três pilares muito fortes. Estamos vivenciando, eu já digo que já estamos vivenciando o planeta de regeneração. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo, a gente passou o ano de 2020, graças a Deus, a gente pôde ir para casa, pôde amar mais os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos familiares mais íntimos. Podemos exercitar durante esse tempo a paciência, a tolerância, a benevolência com os mais próximos, que são aqueles com quem a gente tem o endereço certo, a casa certa e as pessoas certas para a gente se reconciliar. E aí, os pilares de sustentação da Reforma Íntima, deixa eu mudar aqui a minha tela para poder acompanhar vocês. Deixa eu passar para cá. O autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, como foi trazido na leitura, e as próprias características de sentimentos e as inclinações. Então, a definição do autoconhecimento, dos prazeres que nós podemos trazer para a nossa vida do cotidiano, do nosso convívio social, convívio familiar, é a capacidade inata que vai nos permitir perceber de forma gradativa tudo que a gente necessita transformar na nossa vida. Não é transformar no outro, é a autotransformação, é o autoconhecimento. Então, ao mesmo tempo que a gente amplia essa consciência sobre os nossos potenciais que estão adormecidos, a fim de que a gente possa vir a ser aquilo que somos, a essência, a centelha divina de Jesus em nós. E nossos pensamentos, é galgando esse autoconhecimento, é fazendo esse mergulho no nosso eu interior, que vamos começar a encontrar, a acordar para esses potenciais divinos, que são os sentimentos mais nobres que Jesus ensina no seu evangelho. E o segundo pilar que a gente encontra na reforma íntima é a autotransformação, é a modificação de determinados traços do indivíduo por si mesmo. É quando a gente tem a capacidade de fazer esse mergulho do autoconhecimento e identificar as coisas importantes que a gente precisa adquirir, ser mais assertivos, criar novas habilidades, atribuir e regular melhor os sentimentos e as nossas emoções, para que a gente possa começar a caminhar o processo do autoconhecimento dentro desse significado novo. A partir do momento que a gente vai se defrontando com esse eu interior. Então a gente vai começar a ver novas projeções. O que era leviano, o que era deficiente, o que não era assertivo, a gente já vai começar a pontuar. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, para resistir ao mal? E como a irmã falou no início da noite, o sábio da antiguidade diz, conhece a ti mesmo. Eu não vou querer conhecer o Bruno, eu vou querer conhecer a Márcia, para poder parar de deixar de encontrar em Bruno aquela maior deficiência que eu tenho em mim. Eu parar de identificar no outro aquilo que eu ainda preciso melhorar. Parar de julgar, diminuir os preconceitos, começar a fazer uma nova reformulação de padrões para que a gente comece a vibrar no plano espiritual, emanando para o universo essa conexão divina com Deus. Então, o que eu fazia, disse Santo Agostinho na Terra, todos os dias ele interrogava a consciência dele. Ele passava uma revista, ele tinha um caderninho de anotação, um bloquinho, e ele fazia as perguntas a ele, se ele faltou de fazer algum dever, se alguém tinha algum motivo para se queixar dele. Então, foi assim que ele começou a conhecer a reforma íntima. Santo Agostinho tem uma passagem, num dos livros, que quando dizia assim, ia começar um trabalho de oração, um trabalho de sustentação oral para uma prece em conjunto, aí faça a oração, Santo Agostinho. Ele fechava os olhos e dizia assim, Senhor Jesus, estamos prontos, vamos começar. Então, ele era aquele que arregaçava as mangas e ia fazer a caridade, fazer o amor, fazer a sua autorreflexão das coisas que ele precisava melhorar. Não era no outro, era uma eterna vigilância que ele passava. Ele tinha esse hábito de ir até a consciência. E a consciência a gente sabe, que essa consciência realmente está sempre nos sinalizando quando a gente não é assertivo. E o outro pilar é o auto-amor. Quando a gente mergulha no primeiro pilar, que é o pilar da autoconsciência, do mergulho, o pilar da auto-transformação, a gente tem que mergulhar no pilar do auto-amor, que é para a gente começar a ver as potências desse amor dentro de nós, começar a exalar o perfume da caridade, começar a sentir mais o hálito de Deus. A gente se aproxima tanto de Deus, quando a gente está fazendo a reforma íntima, que a gente tem a impressão de que a gente sente o hálito de quem se aproxima e fala bem perto. Ou seja, a gente cria uma linha imaginária de onde eu comecei a minha reforma para onde eu quero ir. Eu quero seguir Jesus. Ele é o único caminho, ele é o único meio, então eu vou seguir Jesus. A partir do momento que a gente mergulha nessa reforma íntima, a gente começa a sentir esse hálito, a gente começa a emanar uma energia diferente. Quando os benfeitores vêm nos auxiliar, pode ser no trabalho da casa espírita, pode ser num processo mediúnico de desobsessão, pode ser na nossa dor, na nossa residência, com o nosso familiar no trabalho, quando a gente está praticando esses três pilares da reforma íntima, os espíritos que vêm nos ajudar, eles têm muito mais facilidade, porque nos encontra numa energia favorável. E essa energia favorável, quando ele vem nos ajudar, parece que potencializa, é eficiência e eficaz, a eficácia trabalhando junto. E aí parece que quem está olhando, quem está sentindo toda a transformação da nossa perturbação, cair como benevolência, cair como indulgência para com o próximo e para conosco, é como se a gente tivesse a ligeira impressão de que a gente compreende melhor tudo o que está acontecendo ao nosso redor. pode ser um desatino dentro de casa, dentro de casa com o familiar, pode ser algo no trabalho, pode ser num processo mediúnico, as energias fluem de uma forma muito mais saudável. quando estamos perturbados, quando a gente não faz esses pilares bem feitos na reforma, e os espíritos vêm nos ajudar, eles têm muita dificuldade em nos auxiliar, porque estamos muitas vezes no azedume, estamos com rancor, estamos com mágoa, estamos com entraves de não compreensão, de não ter a compaixão, a misericórdia que Jesus ensina. E quando eles vêm nos auxiliar, quando a gente para para fazer a prece, eles vêm nos auxiliar, nos encontram com esses entraves. Então é necessário, primeiro, fazer uma limpeza de todo o ambiente para poder dar assistência, para poder tirar os miasmas que nós mesmos criamos, tirar todos os miasmas ao nosso redor para poder nos auxiliar. Ou seja, a gente dá muito trabalho quando a gente não trabalha o auto-amor, o auto-perdão, quando a gente não trabalha a transformação, quando a gente não pergunta se a gente realmente fez esse exame que Santo Agostinho fala da consciência, se hoje no meu trabalho ninguém tem nada para se queixar, mas se a gente fez alguma coisa, algo mal. E quando essa consciência vem no final do dia, quando a gente anota no nosso caderninho, puxa vida, faltou um pouquinho assim para eu me organizar e ter sido mais assertivo. Então, esses pilares, eles são muito saudáveis. porque a gente vai mergulhar na tela, eu mudei aqui a tela, o lado sombrio, o nosso lado sombrio. A gente vai conhecer essas sensações, esses sentimentos ocultos na nossa realidade. E a gente tem que trabalhar esse auto-perdão porque a gente vai começar a identificar essas sensações. Por que que no momento que eu vejo uma matéria na televisão, eu ainda tenho o impulso de querer falar algo que vai denegrir a imagem, algo que não vai dar sustentação moral para ninguém, eu não vou contribuir em nada para aquela informação, a não ser jogar mais uma pedrinha, por que que esses sentimentos ocultos ainda estão enraigados em mim? Então, esse lado sombrio que a gente mergulha é o melindre, é a fofoca, é a maledicência, são os preconceitos, são os julgamentos, a gente fica com o martelinho na mão o tempo inteiro julgando, julgando, julgando. E a gente aprende quando a gente mergulha no lado sombrio a largar esse martelo. Porque nenhum de nós tem procuração de Jesus, nem de nenhuma autoridade divina para julgar. A gente não pode estar ainda enraigado com essas dificuldades, a gente precisa começar a estar mais frente a frente, lembrar do livro Jesus Voltando, onde a gente vê aquela frase, espero, aquela frase nobre de Jesus, espero que as minhas palavras não fiquem vão e sejam em teu coração, rumo para os teus pés e sugestões para a tua vida. Então, Jesus, imagina ele voltando, a gente com o nosso caderninho na mão, olhando para Jesus, imaginando que ele nos lê, lê a mente, lê nosso íntimo, se a gente ainda está trabalhando, se nós estamos trabalhando esses sentimentos ocultos que ainda estão enraigados em nós. e eu estou falando de pequenos sentimentos sombrios, eu não vou mergulhar nos mais sórdidos e os mais cruéis. Então, é uma vivência muito importante, principalmente nessa nova transição, que eu acho que não é mais nova. A gente continua dizendo, estamos transitando para o planeta de regeneração, e os Espíritos já estão nos dizendo, não, você já entrou na zona de regeneração, você só precisa ter os lembretes de Jesus, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, segue ele, não perde ele de rota, para não perder a direção certa nessa, nesse novo, nesse novo processo de regeneração da Terra. Então, esse lado sombrio, a gente vai entender o que? As nossas emoções. Aprender a dominar, o verdadeiro esforço, a gente não reconhece no cristão, o verdadeiro esforço em querer dominar as suas inclinações. Esse projeto de reforma íntima, a gente vai entender as nossas emoções. Então, portanto, temos que trabalhar os nossos sentimentos, e assim aprendermos a dominar as nossas emoções. Dominar as emoções. Muito sai, de zero a dez. Vamos falar em cinco emoções básicas, né? A raiva, a alegria, a tristeza, o nojinho, que é a indiferença, e a raiva, vamos lá, vamos me ajudar aí, a raiva, a alegria, a alegria. todas as emoções são importantes na nossa vida. A gente só precisa regular, só precisa estar trabalhando, lembrar que nós já estamos de reencarnação e reencarnação progredindo. Todas as nossas regulações emocionais e todos os nossos sentimentos e todas as nossas verdadeiras intenções, é o nosso elo para com Deus, assim como também é a brecha para que a espiritualidade equivocada chamada obsessor, que muitas vezes fomos algozes deles e eles foram nossas vítimas, estão nos cobrando algo que ainda sofrem na erraticidade, por termos tido falta de assertividade, e o que é que acontece? A gente, por não regular as nossas emoções, não dominar os nossos sentimentos, não saber lidar com as nossas verdadeiras intenções, os nossos obsessores nos encontram, porque entram na mesma sintonia de sentimento. É muito fácil. Eu vou dar um exemplo, quando eu iniciei a Reforma Íntima lá, o projeto da Reforma Íntima Joana de Ângeles, o que foi que aconteceu? Um dos obsessores que me buscava há mais de 300 anos, disse ele, na erraticidade, sofrendo a minha procura para querer se vingar. Eu acho que não valeria nem a pena ele perder tanto tempo sofrendo por mim. ele deveria realmente estar buscando a sua melhoria, encontrar a sua família, se libertar, se desalgemar, porque não valeria a pena. Então, ele teve, eu tive a oportunidade de dialogar com ele bem rápido, bem rápido. E eu perguntei a ele. Ele falou que fazia 300 anos que me procurava. E eu perguntei, como foi que você me achou? Ele disse assim, eu te achei numa frase e eu vou te dizer essa frase e você vai se lembrar dela. E a frase que ele disse foi a seguinte, eu não estou pedindo, eu estou mandando. eu fui líder por muito tempo na área de vendas. Em algum momento da minha vida, na hora que ele falou isso, eu me lembrei de um fato, de um subordinado, onde eu sempre mantive a minha hierarquia sempre harmoniosa, sempre positiva, sempre automotivada, sempre a gente batia todas as metas, mas uma vez um dos subordinados, me enfrentou e disse na frente da minha equipe que não faria o que eu estava pedindo e eu sempre pedi, eu nunca mandei. E nesse dia inflou, inflou o ego, eu trabalho orgulho e vaidade e aí eu olhei para ele, mudei o tom de voz e disse, eu não estou pedindo, eu estou mandando. na hora que ele falou isso, essa pequena frase que para mim no outro dia ou depois não vem em questão, foi quando ele me encontrou, ele sentiu a energia do orgulho que imperava ainda em mim. ora, 300 anos, imagina quanto tempo e eu ainda tenho pequenas frases orgulhosa porque pisou no meu calo e aí eu não quis ficar por baixo e aí eu quis opor e colocar a condição de subordinado na minha frente e foi assim que ele me encontrou e aí a gente teve um diálogo muito difícil porque ele me contou como foi o desencarne dele e eu disse a ele bom, eu acredito que eu já tenha até mudado nem era de uma época militar eu acho que da época ainda até o médio lá falou qual foi a época na Grécia numa luta eu fazia parte de algo que eu tinha poder e aí mandei derrotei esse grupo esse exército inimigo mas aí eu com as minhas próprias mãos eu quis dar fim ao líder do outro lado então ele trouxe isso pra pra mim numa oportunidade de manifestação mediúnica que eu só tenho a agradecer a Deus e aí eu pedi a ele eu não não lhe peço que você se distancie mas eu lhe peço que você saia da posição de cobrador de vingador pra observar se eu estou mudando ou não e aí eu te convido a ficar por perto mas não me atrapalhe só observe e aí eu continuei trabalhando as minhas emoções a gente vai adquirindo eu já tinha psicóloga fui trabalhar mais ainda essas emoções pra dominar ainda mais esses meus sentimentos que apesar de ser uma pequena frase ela teve uma entonação que foi desencadear um obsessor de muitos anos que vinha sofrendo então foi uma ajuda mútua esse essa manifestação mediúnica e ele foi assistir a aula da reforma íntima ele aparecia de roupa militar e no final da reforma íntima essa reforma começou em um ano e a gente depois compactou ela pra seis meses no final da reforma íntima ele se manifestou no do nosso lar e veio camuflado mas veio de branco agradeceu e disse que ia buscar a voltar para a pátria espiritual e iniciar o trabalho de reforma lá e que ele só tinha agradecido e que eu observasse sempre essa frase e que um dia quando ele tivesse condições talvez ele viesse dar a sua manifestação novamente mas por que que eu trago isso para vocês era só uma frase e foi um estrago grande a cobrança então a gente entender os pilares da reforma íntima a gente não só vai se livrar dessas frases a gente não só vai organizar os sentimentos e as emoções a gente vai trilhar de forma mais segura tem hora que dá uma tristeza e ele até me falou assim lembra de mim nas tuas reformas porque não é só tu que vai modificar eu também vou me modificar então eu olho muito bem para o pilar da reforma íntima com muito carinho para seguir Jesus e não me perder então nós temos que aprender a nos questionar sempre caraca 300 anos eu não estou pedindo eu estou mandando já mudei o tom de voz né mas eu me lembro muito bem quando eu disse essa frase então a razão de se desenvolver para o questionamento é para a gente dominar essas mais inclinações que Allan Kardec fala que Joana de Anges fala que a gente tem que regular as nossas emoções então o lado sombrio em nossas vidas vai fazer com que a gente identifique dentro do nosso cotidiano todas as possibilidades de se transformar e colocar ela como aliada a nós e renovada o tom de voz e o tipo de miasma que eu joguei para o universo é o veneno que eu quero que o outro tome mas que eu engundo também um pouquinho e ele corrói ele destrói o nosso íntimo ele nos afasta totalmente do caminho de Jesus e Jesus ele disse a Saulo na época meu filho amado eu estarei contigo sempre mas eu não posso tirar a cruz que começaste a carregar ele falou isso para Saulo as responsabilidades de Saulo de ter sido perseguidor dos cristãos essa cruz que ele tinha que carregar no deserto da terra até o deserto de ti mesmo foi necessário Saulo perder a visão entrar no lado sombrio para ver essa transformação aliada a renovação dele então a reforma íntima ela é um processo contínuo de autoconhecimento de conhecimento da nossa intimidade espiritual é o maior bem o maior investimento que a gente pode fazer é a reforma íntima é o verdadeiro autoconhecimento o povo fala em inteligência emocional maravilhoso conhecer os queis da vida perfeito mas a sabedoria e a inteligência espiritual é a única chave a irmã aí leu na leitura de hoje que a reforma íntima conhece a ti mesmo o levar o pensamento a consciência é a única chave para o progresso é a única e conhecer o programa de estudo é isso aí é abrir essa caixa de ferramentas são várias engrenagens hoje eu aprendo a dominar um pouco mais o meu orgulho e na hora que eu vou falar ter mais cuidado porque a palavra destrói a palavra humilha a palavra declina então a gente tem que ter mais compaixão mais misericórdia e a identificação é identificar essas virtudes que compõem o ser o homem de bem que foi lido na noite de hoje é identificar-se como ser humano encarnado ele é espírito imortal o corpo é perecível mas a jornada evolutiva é aqui e agora se eu não for assertiva eu volto para onde? eu volto para cá eu tenho que voltar fazer o exercício novamente ter que passar de novo por todas as provinhas para poder me modificar então o espírito é imortal imortal o corpo é perecível e a jornada evolutiva então a modificação é agora e a gente sabe que o tempo está passando identificar essas influências advindas do mundo advindas da sociedade do trabalho da escola da família dos amigos dos inimigos dos encarnados e dos desencarnados na nossa vida atual ele não era meu inimigo ele foi o maior amigo que eu pude ter porque estou inserida eu tenho 50 anos eu estou inserida desde os 15 mas muito antes eu já tinha as mediunidades latentes mas dos 15 realmente eu entrei na Federação Espírita da Paraíba mas foi ele que veio me dizer eu já pensei que eu já estava trabalhando bastante o meu orgulho e minha vaidade bastou eu não vou fazer e eu fui de água abaixo e nem tinha percebido nem tinha percebido eu não levantei mão não bati em ninguém mas a palavra destruiu e ele me encontrou eu te encontrei ele achou estranho seres perturbados ignorantes naquele dia que a gente se encontrou ele não estava reconhecendo porque eu estou em corpo de mulher ele olhou e me reconheceu mas quando eu fui dormir que eu me desdobrei ele estava no pé da cama e aí ele pôde me ver e aí ele não teve dúvida então eu só tenho a agradecer os espíritos obsessores quando eles vêm dar comunicação é a oportunidade de estarmos preparados para a nossa modificação e dizer poxa qual é o amigo que vai dizer Márcia pegou pesado é mais fácil chegar a algum amigo e dizer assim mereceu ninguém chega para dizer você não foi assertivo você poderia ter falado da mesma forma de forma diferente de forma mais branda mais doce explicar os motivos mas como pisou no calo então a gente vai ter que identificar esse poder da vontade da determinação no nosso cotidiano é quando a gente vê um crime na televisão e a gente não começar a xingar não começar a dizer bem feito tomara que quando chegar lá na cadeia matem ele ou vê alguma senhorinha do outro lado da rua ia atravessar e vem alguém numa moto para dois bandidos toma a bolsinha dela ela cai sentada na 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 calçada e a gente ao invés de correr para ajudar a senhorinha que está na calçada caída porque foi arrebatada a bolsa dela a gente está ainda xingando tomara que ele seja atropelado que ele bata no poste que ele se borracha todo que ele morra com o pensamento com a intenção com os sentimentos nós matamos todo dia alguém todo dia a gente ainda todo dia a gente tem uma valedicência com alguém que trabalha conosco todo dia a gente tem uma preguiça todo dia a gente tem uma indisciplina todo dia a gente tem hashtag desculpinha todo dia então estar de frente para a reforma íntima frente a frente é fazer o exame da consciência é conhecer o egoísmo e o orgulho e as suas formas de manifestação essa esse exemplo que eu dei foi um uma forma existe diversas então identificar esses vícios os vícios mais arraigados olha como estava arraigado em mim os vícios morais os vícios do corpo isso aqui é um templo emprestado o que que eu estou fazendo eu estou assistindo muita coisa que é lixo mental eu estou jogando muito lixo para dentro da minha cabeça ou eu estou ocupando meu tempo em ver coisas boas leituras edificantes para que possa sempre estar me inspirando mantendo minha energia dentro do padrão vibratório que a terra precisa a gente precisa ajudar o plano espiritual a gente dá muito trabalho o plano espiritual quer se movimentar para o amor para a misericórdia para a compaixão por aqueles que ainda não são assertivos Jesus deixou claro ele não está para os sãos os sãos continuem andando continuem andando ele vem pelos trópicos pelos caídos pelos que ainda não aprendem ele vem por esse quando Jesus entrou na casa de Zaqueu o que foi que aconteceu lá ele diz Zaqueu desce daí que ainda vou estar contigo o que foi que os discípulos fizeram ó ó ó ó com quem ele vai estar um cobrador de impostos um republicano e ainda somos assim por isso que quando Jesus estava na cruz ele elevou o pensamento a Deus ao pai e disse perdoa porque eles não sabem o que fazem e a gente realmente não sabe a gente tem os vícios do pensamento a gente tem os vícios de estar julgando e aí Jesus entra e Zaqueu está lá em plena reforma íntima disposto a trabalhar o seu egoísmo o seu orgulho disposto a dar a importância da descoberta da solução para os problemas existenciais dele naquela época que serve para hoje Zaqueu eu dou em dobro eu faço isso eu faço aquilo e Jesus disse aqui hoje houve uma transformação a paz está contigo segue como ele sempre disse a todos e não volta mais a pecar o homem de bem e as virtudes divinas eu estava conversando antes de iniciar os trabalhos da noite de hoje se a gente soubesse o quanto é bom ler o homem de bem para a gente começar a trazer esse pensamento essa vibração da alma que vai produzir uma matéria mental melhor que vai dar uma transmissão eletromagnética um fluido espiritual em cada um de nós porque a leitura do homem de bem é um bálsamo é um refrigério dificilmente a gente quer se distanciar e a gente estava comentando antes de iniciar que mesmo assim ainda não define o homem de bem mas aquele que cumprir algumas coisas que tem ali já está no caminho certo já vai estar no fluxo espiritual a gente já vai poder trabalhar melhor as virtudes a prudência né que é o agir com bom senso que é agir com mais equilíbrio agir com o cuidado mais prático para a vida ter uma ação mais correta evitar de estar nas maledicências dos corredores ou nas intrigas da casa vai trabalhar melhor essas virtudes divinas da temperança o autocontrole se eu tivesse ah se eu tivesse tido autocontrole o autodomínio né se eu tivesse renunciado ao meu orgulho que ainda há em mim não é como disse São Francisco de Assis a um leproso que pedia a ele na época uma moeda mas ele queria um abraço e ele elevou o pensamento a Deus ele disse não é a lepra que há nele é a lepra que ainda há em mim que ainda insiste persiste ainda está sabe mergulhando patinando como se fosse uma verdadeira alheia movediça criada por mim porque como diz Joana não é o mal dos outros que me faz mal é o mal que eu possa fazer é que vai me fazer mal então se eu posso trabalhar essas virtudes divinas a temperança eu vou ter mais autocontrole eu vou domesticar mais os meus instintos eu vou ter mais vou saber mais sublimar essas paixões e raigados ainda dos vícios do corpo eu vou moderar mais os meus impulsos ao moderar moderar a reforma íntima modera organiza as questões da parte da sexualidade dá mais sobriedade nos transforma mais para o desapego é a temperança que é uma das virtudes divinas a fortaleza vai nos fazer mais forte vai nos fazer com mais fé a fé que Allan Kardec fala inabalável em qualquer tempo ter fé nos momentos bons nos momentos de glória nos momentos de felicidade é comum mas a fé inabalável que Allan Kardec diz é quando a gente está comedido de uma doença ou quando a gente está sem emprego a pandemia aí desempregou muita gente é quando a gente está com algum ente querido que está no hospital acomedido pela covid é a fé inabalável então é uma das virtudes a fortaleza que vai nos levar a ser mais perseverante para as coisas difíceis e árduas da nossa vida a resistir a mediocrinidade a evitar a rotina e as omissões ser mais benevolente mais indulgente para com o próximo é pela fortaleza que a gente vence que a gente tem vai vencer a apatia e tem que ser mais empático né sair da acomodação abraçar-nos mais os desafios é praticamente a virtude dos profetas né é a fortaleza é a virtude dos heróis é a virtude dos mártires e o mais interessante é a virtude dos pobres é a fortaleza e a justiça a gente vai poder regular mais a nossa convivência familiar vai possibilitar mais o bem comum vai nos defender com mais dignidade humana olha como o homem de bem dentro da reforma íntima traz propósitos evolutivos para a nossa vida o quanto a gente está devagar 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 então a gente precisa ter essa justiça essa virtude de justiça para respeitar os direitos humanos para respeitar os animais as florestas e a humanidade como um todo é a virtude mais comunitária é a virtude mais social porque ela tem que ser regida pelo respeito pela igualdade pela dignidade de todas as pessoas independente de religião como disse nosso querido Chico a religião a melhor religião é aquela que modifica o homem então a justiça ela é a justiça quando ela é é justiça ela é gratidão a gente às vezes quando diz obrigado acha que está exercendo essa gratidão a gente tem que aprender a diferenciar um obrigado de uma verdadeira gratidão e aí a gente mergulha no auto amor que é as potências do espírito e do corpo a da média unidade para poder compreender o recado de um amigo que nos cobra é o poder da oração a fé é a minha transformação o auto amor é o novo sentido de vida é Deus e eu e é o meu exame constante de consciência esse é o auto amor é o auto amor que precisamos exercitar e para adquirir o autoconhecimento é necessário entender entender os seus desejos entender os seus limites e o que realmente eu quero eu quero fazer o autoconhecimento o que realmente eu quero eu vou ter mesmo essa coragem né essa vulnerabilidade de mergulhar ou eu ainda vou querer continuar focando nas coisas negativas como exemplo um chefe ele diz que eu sou eu bato minha meta que eu oriento bem a equipe que eu sou muito organizada mas eu preciso saber lidar mais com as pessoas aí eu pum me pego nisso eu foco no negativo eu não foco nas coisas boas que falou eu só foco no negativo e aí a oportunidade de crescimento por focar no negativo vai de água abaixo né ao invés de eu estar focando que eu sou uma pessoa que entrega a meta que eu sou uma pessoa que motiva as pessoas que sou uma pessoa organizada eu vou focar na outra que eu preciso melhorar eu realmente preciso melhorar então é um monte de pensamentos que vai começar a me remeter para o baixo valor vai me dar pura insegurança vai me levar simplesmente para o medo e vai me tornar vulnerável e eu tenho que ter essa capacidade esse padrão emocional de me sentir de saber que eu não sou boa o suficiente ou que eu não sou magra o suficiente ou que eu não sou rico o suficiente ou que eu não sou inteligente o suficiente ou que eu não sou bonita o suficiente eu tenho que realmente começar a trabalhar essas emoções eu não posso estar com medo dessa vulnerabilidade a gente tem que começar a ponderar as coisas e deixar e sair um pouco do melindre o melindre nos atrapalha o melindre nos afasta da atividade da casa o melindre não faz com que a gente queira trabalhar na água no passe o melindre não quer que ah hoje a gente vai fazer a palestra esse mês chama todo mundo menos Márcia aí está pronto melindrou melindrou quando você tem a oportunidade tem a oportunidade de exercitar o amor e a caridade passou e a gente vai voltar e fazer a lição tudo de novo é um boleto bancário não vamos pagar o mínimo vamos pagar o boleto todo para não ficar devendo juros sobre juros então é dentro do livre-arbítrio quais os limites que eu posso chegar ou seja o que poderá estar fazendo mal ao meu corpo ao meu espírito e principalmente ao meu irmão próximo então a gente tem que contribuir com essa evolução eu não vou contribuir com a evolução do outro eu tenho que contribuir com a minha e eu contribuindo com a minha automaticamente eu estou deixando o mundo melhor e as pessoas que estão ao meu redor melhor você pode se conhecer e mudar estar nas escolhas e em sua própria consciência e habilidade de melhorar se está em você está em mim apesar de ser um processo gradual refletir sobre algo hoje significa não errar sobre isso amanhã vou pensar 300 mil vezes vou falar de novo daquela forma com aquela energia a minha intenção por trás da frase era humilhar mergulhando mergulhando no meu eu interior era humilhar era rebaixar era mostrar poder e eu não quero errar mais amanhã então eu tenho que reconhecer amanhã eu posso errar outra coisa mas errar de novo essa mesma lição eu vou ter que descobrir outro espírito e vai vir se esse não quiser se melhorar também problema que eu vou arrumar porque eu não me melhorei o outro aspecto importante é entender a inclinação moral de suas escolhas e movimentar-se a mudar e a reformar conhece-te a ti mesmo eu coloquei dentro do celular essa imagem porque a gente está bem assim a gente está com pouco contato de aglomerações então eu botei o cara dentro da grade no celular para não ter contato com ninguém acho que foi inconsciente o ponto principal de como chegar a ideia da expressão é de entender a unidade e a ligação que o presente e o futuro possuem eu não posso ancorar eu ainda sou rude porque em vidas passadas eu soube não eu tenho que como diz os terapeutas não posso estar no passado porque o passado é depressão não posso estar muito no futuro porque o futuro é ansiedade então eu tenho que estar onde? que horas são? meia noite e cinquenta e sete aqui no Brasil aí deve ser o que? nove horas? eu tenho que estar aqui e agora para que eu não entre depressão e para que eu não entre na ansiedade então eu tenho que viver a atenção plena do momento presente saber o que eu fui no passado se Deus me deu a dádiva do esquecimento o véu do esquecimento para que de acho eu vou arrumar desculpinha de que eu ainda trouxe isso de vidas passadas se eu trouxe é para resolver não colocar isso como desculpa ah me disseram sei lá há trezentos anos eu fui militar e? daí? o que é que tu vai fazer com essa informação? melhorar quando fazer a reforma íntima? quando? isso é uma pergunta que nem nos cabe mais fazer não cabe se tivesse relógio a gente já passou dó há muito tempo o planeta ainda era provas e expiações alguém tem dúvida que ele ainda é? porque ele não é a porta de entrada da regeneração já começou então o momento é agora e já não há mais o que esperar não temos mais o que esperar a gente precisa galgar esse tempo né? o tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo não é mais a conquista do ter é a conquista do ser não é mais querer reformar o irmão nem o pai nem a mãe nem o marido nem os filhos a reforma é sua a cegueira é que ainda vai fazer a gente sofrer então é por isso que a gente tem que se preparar para essa reforma a gente tem que dominar a nossa preguiça para essa reforma a gente precisa não perder mais tempo né? tá aí o planeta né? a imagem dele aí a borboleta já se transformou é o conhecimento de si mesmo a gente pode sofrer muitas consequências dos nossos atos equivocados mas a gente pode se modificar e Jesus ele lê perdão ele lê o nosso íntimo a nossa verdadeira intenção eu imagino que seja mais ou menos assim em relação a oração as pessoas tem grupos de orações e alguém diz assim ora ora pro fulano no endereço tal nome tal está passando por isso e isso e aí hoje como a gente está distante a gente tem grupos de oração de whatsapp então bota o nome completo endereço completo o sintoma e vai orar acredito eu espero eu que muitos orem não bota aquela mãozinha aquele murchozinho que é duas mãozinhas não tem aquelas duas mãozinhas não teve intenção só colocou porque quando a gente ora a gente confia e quando a gente liga pra perguntar as pessoas até esquecem de dizer que tá bom ó avisa lá que deu tudo certo o que importa a gente fez a transfusão de amor não importa se alguém vem nos dar é bom que traga a informação que é pra gente saber e se identizar aqueles que ainda não tem aquela fé potente aquela que você diz assim como diz santo agostinho senhor estou aqui vamos lá aquela que confia aquela que um dia uma amiga me pediu uma prece e eu disse já deu tudo certo não vamos ruminar os pensamentos por algo que não aconteceu a gente precisa vibrar em favor de nós mesmos então é essa busca de superação dessas nossas limitações das nossas imperfeições morais que a gente precisa trabalhar a reforma íntima é a única chave pro nosso progresso individual se for coletivo maravilhoso porque a gente vai se encontrar todo mundo na mesma sala passei na trave mas passei poxa já pensou você está na reforma íntima todo mundo passar e você não por que não porque eu não quis renovar o meu espírito porque eu não quis lembrar do pai celestial quando disse sede perfeitos como perfeito é o vosso pai celestial que vai consistir o que na conscientização das potências das coisas infinitas de Deus que vai habitar em mim e ele habitando em mim eu estou rumo à perfeição imagine se nesse processo de transição planetária aquela frase que eu disse fosse requisito primordial para eu ir para o planeta primitivo eu ia dizer eu ia dizer assim mas Jesus isso foi uma frase ele vai dizer assim e o que estava por trás da frase como é que você me explica eu só ia poder dizer imperfeição moral João diz no capítulo 14 versículo 12 13 em verdade em verdade vos digo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que esta porque vou para junto do meu pai e tudo que pedires ao meu pai em meu nome vou no farei para que o pai seja glorificado no fim ele deu vários testemunhos para a gente fazer o autoconhecimento a autotransformação o auto amor o autoconhecimento disse o sábio conhece a ti mesmo a autotransformação o esforço para mudar a tua natureza a minha natureza a minha natureza o auto amor só quem se ama de verdade ama o próximo e ama Deus dos mandamentos da lei de Deus se a gente ficar só no primeiro no segundo no terceiro a gente já vai estar no caminho certo o resto já é consequência então o livro dos espíritos que foi lido hoje à noite no início dos estudos da questão 919 fazei disse Santo Agostinho fazer o que eu fazia quando eu vivia na terra ao final do dia eu interrogava a minha consciência passava a revista e perguntava a mim mesmo se não faltava algo a fazer algo de alguém se queixar ainda de mim e é nesse processo nesse borilamento que vamos calgando cada dia cada vez um passo a uma evolução gradativa na questão 625 livro dos espíritos a pergunta de Allan Kardec qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo Jesus então é Jesus que eu devo seguir se eu seguir ele eu não vou me perder nessa reforma eu vou poder dominar os meus vícios eu vou poder trabalhar o meu egoísmo eu vou poder dar uma nova matriz para os caminhos que eu devo galgar a partir daí e todos os meus problemas existenciais eu vou trabalhando um por um usando a simples compreensão do evangelho de Jesus é utilizar o evangelho como livro de cabeceiro bem velhinho se alguém tiver aí com o evangelho bem novo é porque não está utilizando ele mas se ele estiver bem velho bem despencado é porque ele faz parte ele é a bússola ele é a bula gratuita 0800 do autoconhecimento terapeuta dos terapeutas médico dos médicos sabe de tudo tudo tem ali no evangelho e tanto faz falar para uma pessoa simples como falar para um doutor da lei um pós-doutor da lei a gente vai procurar através do evangelho esse alcance de melhoria então a gente vai trabalhar nossa vaidade a nossa presunção a nossa intolerância o nosso autoritarismo a nossa teimosia os nossos impulsos de disputa a gente vive disputando tudo a inveja que é a comparação o poder o perfeccionismo a ansiedade a gente vai trabalhar a imprudência a prepotência a competição e a nossa rigidez já me foi dito faça reforma íntima até desencarnar então eu tenho que estar nesse fluxo espiritual eu tenho que estar nessa onda de pensamentos lougas médias mas não curta para não baixar a frequência demais eu tenho que estar com essa super ultra vontade de querer me melhorar para que eu esteja em sintonia com os benfeitores para que emoção sentimento vontade influência seja nobre seja nobre e que a gente comece a entrar nessa faixa de modulação da existência das influências de pensamento edificante para o universo que está em transformação modulação de pensamento modulação de vontade modulação da emoção controlada regulada a regulação dos sentimentos a educação dos sentimentos é assim que a gente tem que trabalhar dentro da reforma íntima a matéria mental o que é que eu estou emanando o meu pensamento ele é divino ele está se moldando ao criador ele está se moldando esse universo o hálito divino o fluido elementar ele já constitui já começa a constituir base primordial de ondas salutares para o meu começo para o meu recomeço para a minha luta então são esses plasmas a gente tem que trocar as energias da letréia pelos plasmas divinos na nossa vida então o pensamento nosso é um só é passar é passar pelo processo de evolução de forma harmônica suave mas disciplinada bastante disciplinada para que a gente possa atrair semelhantes iguais a gente tanto encarnado como desencarnados e aí a gente poder ajudar nesse processo de energia os pilares são fundamentais nesse momento já eram agora que são mesmo né então a gente não pode de forma alguma se estagnar o tempo a gente já passou né então vamos aproveitar essa iluminação agradecer a Deus agradecer a falange de Joana de Angeles que uniu aí esse grupo de estudo esse grupo de trabalho esse grupo mais uma oficina de Jesus a gente lá no nosso lar sempre fala que a gente só encontra Jesus nas oficinas a gente só encontra Jesus no trabalho edificante do amor e o centro espírita é Jesus em movimento oficina da caridade e que a gente tenha sempre essa força e essa coragem de se modificar para poder plasmar esse amor e esse hálito de Deus e quando os espíritos nos reconhecem eles nos reconhecem pelo perfume do nosso pensamento pelo perfume dos nossos sentimentos pelo perfume do que a gente vai emanar de amor ao próximo aqui na terra então sejamos firmes tenhamos propósitos com Jesus e sigamos nessa nova trajetória fora da caridade não há salvação é essa mensagem da noite de hoje muito obrigada não há salvação do que a gente não há salvação